FALA DELISTAS 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 E sai, irmão, não vem nada dos outros arquétipos Mas a última carta é O Mago da Esperança Um XC de pêndulo aqui, cara Insano, hein, vamos lá, deixa ele aqui separadinho Vamos aos próximos pacotes É que nós já temos aqui o Imperador do Caos Enviado do Fim Esse aqui, pra você ver a ideia, ele é só raro Aí você vê aqui a ideia, o colecionador raro Aí que vemos dentro do pacote, dá pra ver Tá vendo que ele tem uns brilhos Tem tipo umas linhas aqui, tá vendo Ele brilha todo, a carta fica muito mais bonita Faz ela valer muito mais Temos aqui, outro lustro negro Gerar equipamento Um do Tum, nossa primeira cartinha de Tum Vou deixar os Tums separados Bruxa da Floresta Negra, mais um Psy Armação E mais um Mago da Esperança Eu tava revendo meu pack open, né Porque a gente vê os nossos vídeos, né Eu cheguei muito desse Mago da Esperança Vamos lá, e olha o Defensor da Magia do Dragão, hein, mano Acho que entre um vídeo e outro, esse cara aqui ganhou uma banlistezinha, hein, mano Gerar equipamento, modificador gerador Vapor, o herói mascarado, né Nós um Hero aqui Dragão do Brilho Obscuro Número 68 Sars Por fim, nós temos o Fofo Animal Anjo Fofo Animal Anjo Anjos agora são animais É, tá bom Vapor, o herói mascarado Again Maldição do Fogo do Dragão Essa cartinha tá indo dar o link, stop Enviado do Caos Frenticeiro do Caos Veio lá na box lá do Aleixo, né Não é uma carta ruim, mas infelizmente ele sumiu, assim Dragão da Estrela Ana Planetária Lama Dragão do Pântano E a última carta, uou, Valkyria do Caos, hein Uma carta bacana, vou deixar Não, vou deixá-la junto com as outras Separação de Gêmeos Bruxa da Floresta Negra Proglio Oh, que bichinho fofinho, parece o Rei Leão, velho Parece o Rei Leão azul e bebê Dragão do Brilho Obscuro Lama Dragão do Pântano mais uma vez Frenticeiro do Caos mais uma vez E a última carta, uou, o GF de Fênix se formou Ah, guerreiro logo o cara todo Mas é o GF de Fênix imortal, da hora, cara Já tiramos duas cartas tops da coleção Vou deixar as duas aqui no cantoinho pra gente mostrar Next, pacote Que a gente mistura o inglês com o português E depois a gente fala uns bagulho em espanhol também Enviado do Caos Mais uma Daia Supervisionar Pissai Armação Condutor Pissai Armação Equipamento Gama Dragão Pulso de Luz Terror Toon, olha Essa cartinha também é da hora É uma das cartas novas de Toon, né? O GF parece que tem poucas cartas de Toon nessa coleção Tipo assim, tem muitas cartas novas de Toon Mas a gente sempre quando abre A gente tirou mais cartas de herói, por exemplo Que é um arquétipo que não tem muito a ver com trevas e luz, né? Defensor da Magia do Dragão, né? Cartinha querida da galera do Goal Links Ou nem tanto assim Moldição do Fogo do Dragão Mundo Toon aqui pra gente separar Sair Armação Temos o Pote dos Desejos Cartinha da hora, a galera gosta disso aqui, hein? E nós temos aqui o Stardust E a última carta aqui Temos um Pote da Extravagância Ô, louco Mais um, hein? Top demais Essa carta vale um trocado também Dragão Pulso de Luz Soldado do Cineco Soldado do Sagrado Dayan O Herói Mascarado Próxima carta O Codificador Gerador Fenteceiro Enviado do Caos Soldado do Enviado Da Noite Terceira do Crepúço Ô, rapaz O nomezinho brabo teu, hein, cara? E a última carta Mais um Caos Espacial Também uma das cartas mais valiosas da coleção, cara Caraca, mano Essa abertura tá gode, hein? Soldados do Nego Soldado Sagrado Nós temos aqui Dayan O Herói Mascarado Again Codificador Gerador Mais um Fenteceiro do Caos Outro Lustro Negro Aqui, né Mais o Defensor da Magia Dragão E por final Mais um Terror Toon Outra vez eu também tirei dois Terror Toon Nós conseguimos agora O quarto Terror Toon Nessa abertura Bom, acho que a gente já chegou na metade da box E, cara, tá insano Tá muito bom aqui essa abertura Meu Deus do céu Meu Deus do céu Maldição do Fogo do Dragão Mundo Toon de novo Vamos botar lá embaixo com esse cartão Toon Pissar a armação do Condutor Pote do Dezevedo A gente tirou um pote do Dezevedo E também um pote da extravagância, hein, cara Um Stardust Dragon aqui Um Enviado do Caos E o Micro Codificador aqui No finalzinho, cara Uma carta sai perto Da hora ele, cara Vamos botar aqui Mais pacotes, né Tem uns pacotes que a gente separou desde o começo Só que separa antes dessa vez Porque eu acho que ela tá frustrada Mas vamos lá Maldição do Fogo do Dragão Dá zoom o jogo pra galera ver Zoom não no câmera É, eu falo o jogo, mas tô errado Codificador Gerador Goka O herói mascarado, né O de fogo aqui, né Totalmente super útil Gerar equipamento O verdadeiro Rei Litoxan O Desastre Bruxa da Floresta Negra E por final nós tiramos aqui O Caos Eterno Mais uma carta pra combar Com cards de luz And Trevas Vamos lá, que ainda faltam Mais cositas Dragão do Brilho Obscuro Mais um do verdadeiro Rei Lote Swarm O Desastre Dragão da Estrela Não Planetar Crossover Dragão da Poeira Estrelar Zona do Caos And Evoque o Evocador Again Pra nós A abertura já tá boa demais Pra fechar com chave Chave de ouro pra caramba Tem que vir uma carta da raridade de colecionador nova Aí vai ficar insano Com certeza Mais um crossover Separação de Gêmeos Oh Blastro Herói mascarado Esse aqui é da hora A gente só tem um dele no Duel Links No Stardust Dragon Progleo Progleo Esse é o nome dele Temos aqui o Vaporo Herói Mascarado E por fim nós tiramos o número 77 Sombra Fofoqueira E Enganadora Eu adoro esse nome Insano, né? Zona do Caos Que sai Armação Equipamento aqui Pote dos Desejos Soldado do Lúcio Negro Soldado Sagrado Temos aqui o Dragão Estrela Não Planetária Mais um Goka E por fim uma Valkyria Sigrun Outra vez eu tirei duas dela, né? Esse aqui é um deckzinho que é gostoso De jogar no Duel Links, cara Bem da hora essas Valkyrias Bruxa da Floresta Negra Soldado do Lúcio Negro Enviado do Princípio Separação de Gêmeos Dragão da Estrela Planetária A Estrada da Luz Estrelada, né? A caixa é uma combata basicamente com o Stardust, né? Temos aqui agora o Dragão Imperador do Caos A gente tirou vários dele, né? Agora tava tendo um pouco, né? E por fim nós temos aqui mais um número 75 A Sombra Foqueira Enganadora Eu tô sentindo que nos pacotes da Renata vai ter algo agora Eu tenho certeza Eu tenho certeza que vai ter É mesmo, é? Cross Over Fenticeiro do Caos Soldado do Sul Negro Soldado do Sagrado Mais um Blast O Herói Mascarado Dragão Pulso de Luz Número 68 Sinaval E mais um Caos Espacial Olha os bagulhos aqui, mano Calma, não acabou não, cara Tu acha que acabou? Tenho quatro Caos Espaciais agora, né, cara? Tirei dois na outra coleção E mais dois nessa coleção Codificador Gerador Defensor da Magia do Dragão Sangam Mais um Blast Soldado do Sul Negro Soldado Sagrado Pra Gleon E o Peladura de Lâminas Dente Vale ressaltar que essa carta aqui Ele não tem esse brilho Tá vendo? Esses negócios aqui Isso aqui na verdade são facas Perturbador, né? Próxima carta aqui É o Soldado do Sul Negro Enviado do Princípio Estrada da Luz Estrelada Mais um Dragão Imperador do Caos Enviado do Fim Mais um Feiticeiro do Caos Mais um Soldado do Sul Negro Soldado Sagrado Dragão Pulso de Luz E por final O Fofo Animal Anjo, né? Pra completar e casar o querido Último pacote aqui Antes dos pacotinhos Da Renata lá, né? Soldado Sólido O Herói do Elemento Lama Dragão do Pântano Supervisionar Estrada da Luz Estrelada Dragão Pulso de Luz Verdadeiro Rei Lito E por final Uma Lei de Arpia Tu Cara, tem tanto tempo Que eu não vi uma carta Tu Abrindo aqui Agora que eu esqueci Que um dos meus objetivos Abrindo nessa coleção É pegar o Soldado do Sul Negro Tu É verdade Vamos lá Os últimos três pacotes aqui Da Renata, né? Vou deixar eles aqui No cantinho da tela E vamos nesse Vou abrir o do Luz Negro logo Ver se a Renatinha dá sorte Tá até olhando ali agora Acordou Tava quase dormindo ali Do lado da cadeira Primeira carta É o Soldado do Luz Negro Enviado aí Terceiro do Crepúsculo Não é que a gente quer Mundo Tum Bota a Kerr Kodex Cinect Mais um Dragão Imperador do Causa Enviado do Fim Mais um Blast Gerar Equipamento E por fim Nós tiramos aqui O Cavaleiro Da Sus A Renatinha Antônia vai ter Sua chance De tirar a carta Tola Faltam dois pacotes Vou até pegar esse aqui Deixar o do meio ali Separado Esperando Ah gente Já começamos aqui com O Goka O Herói Mascarado Dragão do Brilho Obscuro Soldado do Luz Negro Enviado do Princípio Número 68 Sana Rapunzel A Prisão Celeste Sanga Soldado Sólido do Herói do Elemento E Valkíria do Caos Mais uma Ok Repetido Que merda Último pacote Nossa última chance aí De tirar Soldado do Luz Negro Tum Ou ainda uma carta Na realidade De colecionador Que eu tenho esse aqui Mas a abertura já foi muito boa Ela já rendeu pra gente Essas cartas todinhas aqui Que são extremamente valiosas Mas vamos ver o que a gente tira Porque a gente sempre quer mais Dayan O Herói Mascarado Soldado do Luz Negro Enviado do Princípio Kodex Sinex Que sai Armação Condutor Zona do Caos I I I I Eu errei a pontagem Tem mais uma Pote dos Desejos E o Peladura de Lâminas e Dente Não veio As cartas que a gente queria Não veio o Luz Negro Tum Infelizmente não veio Também mais nenhuma carta Da raridade aqui Colecionador Mas porém A gente já tem uma aqui Insanamente É isso aqui Nós tiramos aqui O Infernobre Cavaleiro Rinald O Pote de Extravagância O Gear Free de Fênix Imortal Dois causas espacial Na verdade Foram as cartas mais ultra valiosas Talvez a gente tirem Os dois Potes de Extravagância Eu acho E tirou o outro Nobre Cavaleiro Que não veio dessa vez E aqui nós temos mais Algumas cartinhas Entre as raridades A gente teve mais Valkyries aqui Botar os bichos juntos Tem uns bichos repetidos aqui Enfim Insana aqui Essa abertura Valeu demais Por essas cartas aqui Mas é assim Então meus amigos Se você quer deixar o like Aí embaixo Se inscrever no canal E é claro Compartilhar Com os seus amigos Muito importante Sua interação Coloca aí embaixo Se você já abriu Vai lá no site Bota lá o nosso código Hashtag RenanSparrow Pra você garantir O seu desconto E comprar essa carta mais barata Mas é isso Tem mais dois vídeos Do outro lado lá Eu espero que você escolha Um deles pra prosseguir Aqui no canal E eu agradeço demais Você que assistiu até aqui A abertura ainda Ficou faltando algumas coisas aqui Não sei como a gente vai conseguir Não pegar o nosso Toon Caos aí Pra nossa coleção de cartas Do Yugi Mas que a versão do Seja talvez uma carta do Pérez Mas é isso então meus amigos Tem mais dois vídeos Pra você assistir do outro lado aí Espero que você tenha escolhido Um deles aí Pra prosseguir aqui no canal E é isso Valeu Tamo sempre junto E não esquece Vamos pra cá fazer lá na Epic Gaming Valeu Tamo junto Ui